E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heels of the Storm e hoje a gente vai continuar vendo nossos replays dos nossos amiguinhos E hoje a gente tem o replay do Lutador, ele tá de Tirael nesse jogo, então vamos ver como é que vai ser aqui Eu vou tirar a câmera aqui porque ele fica em cima dos negocinhos, tá vendo? Olha que legal, sumiu, legal O que que temos aqui? O Lutador, ele é solo tanque no caso, tá? Ele no time, Faustade, Uther, Illidan e Morales Então a gente tem dois suportes e a gente tem Tirante, Granimane, Nova, Derraca e Zagara, tenso demais Então, beleza, o que que o time dele tem? Ultra Sustain, tá? Por que Ultra Sustain? A gente tem Illidan com dois suportes, certo? Além disso, a gente tem um tanque que também é suporte, porque ele também dá shield E o Illidan, querendo ou não, ele pegou o... que é o Seasoned Marksman dele que dá dano Boa! Porque ele não vai precisar sobreviver, porque já tem dois suportes, tá? Problema, mapa Dragonshire, a gente não tem muito lutas de 5 contra 5 Isso é um pequeno problema, porém também não é, a gente já explica porquê E o time adversário, a gente vai ter o quê? Movimentação Global com o Derraca A gente tem, provavelmente, nove Tirante que vão andar juntas, talvez Tá? Porque é um combinho bacana A gente tem Greyman, Burst e Zagara, eles não tem um heal muito, muito alto Então, a questão do time deles é ficar vivo por muito tempo e ganhar o Team Fight Aí, lutador, você pegou o talento nível 1, quando você morre e explode o seu trait Você faz um shield Você tem dois suportes no time, tá? Não é pra você estar morrendo Nesse caso, você precisaria de dano Você põe o que aumenta o dano do E É uma opção, é uma grande opção O que aumente dano É a mesma coisa que o Illidan fez Porque, cara, você tem um cara que deixa em... Você tem um fantástico healer do 1 ao 10 Que a Morales é, tipo, linda, maravilhosa do 1 ao 10 E aí você fica imune, se você quiser, depois do nível 10 Não é que todo mundo vai ficar no Illidan, não é assim Tá? Então, não é um dos melhores talentos Porém, se deixarem você morrer, o Illidan não vai morrer nem fodendo Tipo, com esse shield, não vai Tipo, não vai Mas a ideia não é morrer, tá? A ideia é não morrer Ok? Então vamos dar uma olhada aqui no que já aconteceu Você foi no mid com a Morales Vantagem aqui Vocês tem dois suportes Então, querendo ou não Os templos Basicamente vão ser de vocês Por quê? Se a Morales ficar no top Ou, na verdade, se o Uther ficar no top Junto com o Falstead E a Morales ficar no bot Dificilmente vocês se perdem Eventualmente, com o tempo Eles vão ter que perder um dos dois esses templos É... É fato Certo? Então vamos dar uma olhada aí no jogo Vamos ver como é que vai ser Tá, lutador Eu vou te dar uma dica Tá? Esse mapa é extremamente importante Wave Clear Isso Hoje em dia já é um pouquinho mais claro Tá? Mas assim Como isso é Quick Match Imagino que seja Quick Match Vocês não tem Wave Clear Tipo, não tem Ok? Então o que você tem que fazer aqui? Olha Quanto de mana Mano, deu um minuto de jogo Você tá sem mana Isso tudo que você tá soltando em Creep Isso aqui você tá soltando em Creep Número 1 Não tenha pressa pra matar Creep Por quê? Eles não vão matar rápido Tipo, o máximo que o O Derraca pode matar Mas a Tirande Pfff Nada E se for fazer alguma coisa Bate neles Tira eles da lane Porque você tem a Morales Não bata nos Creeps Não fica soltando skill Spamado Olha a dificuldade Que você vai matar os Creeps Vamos olhar Olha lá Uma skill nos Creeps Vai sair Aí vai soltar outra Terceira skill Ainda não matou E tá ponhando de Creep ainda E matou Se você tivesse tirado Ela da lane Ou Derraca da lane Os Creeps teriam se matado E você teria pego XP perto Nesse caso é melhor Pelo menos você tem Um ótimo herói De single target Então bate nela Ou bate nele Lembrando Você tem a Morales Você ganha no tempo Com o tempo Quem ganha é você E lembrando que No começo do jogo O Falstead morreu no top Corre pra lane do top Pra ficar no lugar dele Só fala assim Já volto Fica no top Ele perdeu quase Uma e meia Uma morte Esse XP não é da morte Do Falstead Isso aqui não é Nossa o Falstead Deu metade Isso não foi ele Foi os Creeps Que vocês perderam Só ia pro top Ficava parado Pegava o XP E voltava Acabou Enquanto ele voava Simples Nada demais Cara Agora você faz Uma coisa muito interessante Só que depois Muito errada O que você faz Você vai limpar o mid Foco aqui Você vai limpar o mid Demorou Mas você vai limpar o mid Agora você vai sair do mid Porque você já limpou Você vai usar o pocinho Pra pegar mana E você vai descer Pro bot pra ajudar Porém O William acabou De clicar B Pra voltar Péssimo momento Pra ajudar Em vez de você Aqui ó Aqui é o momento Que você fala assim Não adianta eu ficar no bot Você deveria ter voltado Pro mid Esperado o William voltar E ido com o William Por que que vai acontecer Você vai Só você e o Utre Agora Ó lá Você esqueceu Que tem um derraca No time deles E aí o que acontece 3x2 Assim ó E aí vocês gastam Recurso à toa E aí o William Chegou agora Então espera Paciência Tá Tá É Muitos minutos depois Já tem algumas coisas Porque como não foi Não foi muito Culpa sua Você fez o melhor Nas opções Tá A única coisa Que eu posso falar Pra você Do resto do jogo É realmente Ignora o que as pessoas Causam Porque a Morales Estava xingando Pra nada Mas não é assim Mas a questão Não é essa A questão é o seguinte Você Mais de uma vez Mais de uma vez Isso aconteceu Você Spama Skill Significa Que você Fica Clicando Pra soltar Skill Eu sei Que é chato Matar Creep Sem Skill Só que Você fica Clicando Nos botões De skill Todos E sua mana Acaba E essa É a história Do jogo A gente Vai ver Aqui Você já Tá com Pouca Mana Você já Tá com Pouca Mana Você realmente Já tá O time adversário Tá perto Tá O Uther Passou ali Embaixo Viu o pessoal Subindo E eles estão Com o dragão É muito provável Que eles vão Batalhar Olha o que você Faz com a sua mana No dragão Um Solta o shield Você soltou o E Soltou o shield Sendo que ninguém Tá batendo em você Mais o E De novo Agora você Foi pra lá Deu slow E mais um shield Véio Em menos de 15 segundos Você torrou sua mana E olha quem chegou 4 pessoas O time adversário Você vai fazer o que Com eles agora Nada Olha lá O Willian Tá batendo Você vai ser jogado Pra longe Olha lá Foco aqui Foco aqui Ó Podia ter pulado Com a espada aqui Dá slow pra todo mundo Ó lá Na nova Não pode continuar Tá sem mana Vai voltar Shield em você Tá sem mana De novo Ó E o pior é Lembra que a gente Olha como falta Dano no seu time Olha como falta Dano Olha como falta Essa É a questão Você não está Só de solo Tanque Na realidade Qualquer um Do seu time Pode tankar Porque vocês tem Dois healers E que healers Tá Morales e Uther São healers Top de linha Em questão de número O Uther Não tanto Mas ele tem Divine shield E olha o que você Fez aqui Quando você Morre Normalmente Quando você Morre com o Tyreia O que você Quer fazer Você quer Morrer primeiro Porque você Pode usar A sua morte Para explodir Uma outra Pessoa Ou seja Você transforma A sua morte Em mais dano Só que no momento Que você pega Esse talento Você deixa De dar mais dano Porque você Quer explodir Nos seus amigos Para gerar shield Ou seja Você está diminuindo O seu dano Sendo que era Você está aumentando O seu dano Entende? De novo Você pegou O aumento de cura Tem dois negros Que curam Você não precisa Aumentar mais E aí sim Você pegou O battle momento Que diminui O cooldown Das suas skills Só que aí O que acontece Você gasta mais mana Mas até aqui Ok Na batalha Tá E o judgment Foi bem bacana Tá O judgment Foi muito bacana De você ter pego E o burning rage No 13 Legal A partir do 13 Que você pegou O burning rage Só de você ficar Perto do cara Você está dando dano Não tem que ter pressa Tipo Você não é um assassino Mas você precisa Da mana Para usar no teamfight Você está gastando Inteira Seja em creep Seja em coisa sozinha Seja em mercenário Sua mana não suporta isso Sua mana Não precisa espamar Principalmente o shield Quando você não está apanhando Tá Segura mais sua mana Um pouquinho mais de paciência O tirael Não limpa a wave Não é rápido Não é a skill Que vai acelerar No máximo Olhou o creep wave Solta o E Escolhe uma skill E Pronto Acabou Ah Voltou o cooldown E de novo Por que? Porque ela vai ser A mais eficiente Nos creeps Sabe? Mas não vai gastar Tanto da sua mana Mas não adianta Você ficar Spamando todas as skills Na hora que você precisar Não vai ter Certo? Tá Agora a gente vai acompanhar Um teamfight Confuso Isso aqui não é pra você Lutador Só Isso é pro mundo Foco Você desceu Que você tá sem mana Mas você desceu Pra ajudar no mercenário Ok? Foco aqui Gastou a mana Foco aqui Seu time foi pra base E vocês desceram Pausou Você já não tem mana Pra fazer muita coisa Você vai ter que escolher uma Escolheu Ué Olha agora Você tem uma explosão Na teoria Você podia explodir O Greyman E o Derraca Só que O que aconteceu? Você pegou o talento Você precisa explodir O seu amiguinho O Derraca Já tinha levantado Daí você fez o shield Só que acontece O Derraca tá correndo E Ó Ó Acabou o shield Ou seja Seu shield não fez nada Neste fight Mas Isso Ok Tá Passou Vocês vão pegar os mercenários Agora Pro mundo Foco no Faustead Só lembrando A tirante é bot Ok? Isso é muito importante A tirante É bot São quatro pessoas Contra um bot E uma nova Foco no que vai acontecer Faustead tá andando em cima do negócio Do Starfall Ele foi pra Quase fora do Starfall Voltou pra dentro Morreu do bot O resto do time Andando em cima do Starfall Ninguém tá se curando E corre em cima Da tirante Lembrando É um bot Ok O bot Quase vai matar Morales E Morreu O Uther Tá duelando Contra a nova Sendo que ele já A morales Podia entrar na matinha E clicar B Ou ir pra baixo E clicar B Mas vaza Bota a montaria E vaza Tá? Agora Eles querem matar A nova Que já ficou invisível A morales Até agora Não curou O Uther Tá? Foco Lembrando que ela se cura Quando ela fica fora De team fight Se ela ficasse aqui embaixo Ela ia se curar Não, não, não Foco aqui Foco aqui Olho no Uther De olho no Illidan O Uther Vai dar Divine Shield Pra matar a nova A morales Falou assim Opa Tem um kill ali É meu O Illidan também E Esse é o momento Crucial A morales Soltou o W nela Porque ela não quer apanhar Dos creeps Porque lembrando Que ela está passando No meio dos creeps Lembrando que creep Dá dano Tá? Continuando Aí Finalmente Ela vai curar o Uther E a nova Vai falar assim Deixa eu ultar O Uther Que está morrendo Um minutinho E aí o Illidan Falou assim Não, não Eu fico na frente Morreu Tomou mais uma balada Aí os creeps Vão bater na morales E vão finalizar Junto com a zagara Ou seja O que era um 4x1 Barra 2 Que era um bot Tá? A nova Matou todo mundo Com a zagara Em vez de ir embora E os 3 saírem Os 3 podiam sair vivos Os 3 Mas optaram assim Não, vamos perder mais 2 Nego Só para dar aquela liga Para dar aquela Aquela aquecida no jogo Já está 18 a 10 Sem putaria não rola Então por favor Não fiquem perseguindo Matou um cara Seu time já está 5x4 Sai Se recupera E vai de novo Só se o outro Estiver muito fácil de matar Não adianta Está fácil Está fácil Não Matou um Sai Recuperou Está 5x4 Com certeza Vocês vão ganhar O que vocês quiserem No mapa Não precisa de mais Não precisa Tá Agora A gente tem Uma coisa interessante O templo Apareceram os dois templos O William Estava indo para o top Você foi também O William Tem skill global Que é o ultimate dele Que é o Hunt Você não Deixa ele ir Tá? Quando o Faustet e o William Estiverem indo sozinhos Para um lugar Deixa O seu time precisa De você aqui embaixo Tá? Porque eles estão batalhando Agora 4x2 Barra 3 Que a moral está indo Pelo lugar errado Mas tudo bem E você está aqui em cima Tá? Então quando for assim Segue o seu time Mesmo que não seja A melhor opção O seu time precisa De você Tá? Você é a pessoa Que fica na frente Junto com o William Eles precisam de alguém Para ficar na frente Tá? Outra coisa agora Chegou A gente é Gray Mane Nova e Derraca Você lutou o Derraca Porque o Derraca Estava batendo Só Morales Só que a Nova também Por acaso Olha que imagem Bonita que ficou Agora que eu vi Deixa eu me screenshot aqui Olha que legal Que ficou Bem Ficou um círculo dourado Muito louco Olha que bacana Bem Mas o Derraca Não vai morrer tão fácil Vocês não tem dano E o dano de vocês Está no mid Tipo o dano Está no mid O Faustet está aqui também Vai na Nova Ela não tem como escapar O Derraca já fugiu de vocês Três vezes nesse jogo Três A probabilidade É muito maior De você matar a Nova Então pula nela Tá? Agora Depois que o Derraca Vai fugir Então olhe no lance O Derraca vai fugir Agora você vai mandar bem Olha lá No nível 16 Pegou o Holy Ground Que é o que faz aquele negócio Que pode ser usado Para defesa Ou para o ataque Agora foi o que você mandou bem O que? Você olhou e falou assim Para onde ele vai? Ele vai para a porta E daí um, dois, três e Fechou a porta Pronto Mandou bem zaço É isso que você precisa fazer Esse talento Tudo bem Eu falaria para você não pegar Porque não é um mapa Que tem boss Não é um mapa Que tem um ponto Que você precisa pegar em cima Mas tudo bem Porque ele pode ser usado Das duas maneiras Ele é tipo Ele é um talento agradável Eu concordo Ele é tipo Boa em várias situações E se você usar assim Para matar uma pessoa É bom Tá? Então esses dois O três e o dezesseis Sucesso Tá? Agora Mais dano Onde der Nesse caso mais dano Onde der mais dano Se tem dois healers Cara Mete dano Não importa onde está Põe dano Bem O jogo vai acabar aqui E assim Você fez A partir do nível dezesseis Você melhorou bastante Ok? Essa é a grande realidade A partir do nível dezesseis Você melhorou muito Por quê? Porque você está sabendo usar O Holy Ground Ok? Você está sabendo usar direitinho O cara vai entrar Na base E você põe O negocinho E Cancela o cara Isso você sabe usar Deixa eu aparecer de novo Aqui E aí? Beleza? Então por exemplo Isso você está sabendo usar No nível dezesseis O que você precisa fazer? Olhar os seus talentos Então por exemplo Você já não estava morrendo Tá? Se você for ver aqui Você morreu duas vezes Alguma foi culpa sua? Não Tipo Assim Não estava o seu time Você estava nos mercenários Embaixo Coisas que Pontos positivos e negativos Ok? Vamos lá Número um Você olha direitinho o mapa Você só precisa entender melhor o mapa Por quê? Se o time adversário Vai pegar o dragão E um cara do seu time Pegou o templo Um templo Já cancela o dragão Teve uma hora Que você ficou batalhando no mid Tipo à toa Mas não morreu Tudo bem Acontece Os seus talentos Realmente precisam melhorar Tipo Lembrando que Quando você pega isso aqui Você deixa de dar dano Ok? E primeira coisa Olhe Meu time tem dano Ou não Não tinha lá muito dano Só que vocês ganharam no sustento Isso é um fato Só que vocês não precisam de muito sustento Por exemplo Isso aqui Hardened Shield No nível 20 Você nem usou Pra quê? Não vai morrer Tipo Você não vai morrer no final Tipo Você não ia morrer E lembrando O Tirael morrer Sem esse talento Não é uma coisa 100% ruim Ok? É tipo o Diablo morrer Se o Diablo morre E ele volta O pessoal fala assim A gente gastou todo o nosso recurso Pra um cara que vai voltar Porra Aí não né Então Olhar um pouquinho mais disso Gostei que você pegou Estava nível 19 Um pouquinho Você foi Pegou nível 20 E desceu Seu time morreu? Morreu Mas vocês pegaram nível 20 E conseguiram defender depois Bacana Bem bacana Só avisa o seu time Tá? Sai Vou pegar nível 20 Sai O seu time não está pensando Que você está Você está na sua casa E está na casa deles Tá? Usa os Pings Se você usou o Ping E a pessoa não viu Acontece É a vida Mas use V Manda a pessoa voltar Olha no mapa Clica V Sai 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 E você vai pegar Ou fala 19 Pega 20 Sai Mas avisa pro seu time O que você está fazendo Seu time não sabe exatamente O que está fazendo Aos poucos Você vai pegando pessoas Com um entendimento melhor Com um pensamento parecido Ou que já entendem Essa mecânica do jogo Aqui pelo jeito não Então avisa as pessoas O pessoal está nível 20 Sai Pega 20 também Falta pouco Certo? Fora isso Para de spamar mana Você foi mais de 12 vezes Para a base Mais de 12 vezes Porque sua mana acabou E você spamava em Creep Spamava no Dragão E tipo Shield Ele ainda Tipo Shield Shield Q W E Q W E Q W E Não precisa Tá? W é só quando você for apanhando E aumenta o movimento de Speed E Q dá Slow Calma Paciência Ok? Paciência Não precisa spamar Não é porque esse jogo A gente não tem item Que você precisa spamar Esse Kill Uma coisa não anula a outra Certo? E fora o bot Que regaçou ali no bot Nossa mano Deu bem exato Porque detalhe O cara voltou depois do jogo Olha lá Tá vendo? A tirante voltou Tipo Depois de 20 minutos A nega voltou E o bot Tava jogando mal bem Tá ligado? Ai Ai Muito da hora Esse jogo Esse jogo foi engraçado Ali no bot Ali embaixo O bot Mandou benzaço Certo? Então lutador De tirar El Cuidado com a sua mana Tá? Não é o personagem Que tem falta de mana É você que não sabe Contra a mana dele Ok? É um pouco difícil Porque você quer soltar a skill Você pega outros personagens E fala assim Eu quero soltar a skill Não pode Não precisa spamar E Esse chãozinho Você usou direitinho Gostei Gostei É Tenta usar em outros momentos Pra tipo Não só O cara não vai entrar na base Tenta separar o time dele O healer com o tanque Joga no meio do time adversário Separa Empurra o tanque Pro seu time E aí depois Sabe? Algumas coisas mais Simplesinhas Entendeu? É Vai batalhando No templo Aqui ó Põe a espada no mato Separa A pessoa que tá dentro Você bate A pessoa que tá fora Você ignora Porque lembrando Se o Tirael morrer Mesmo com dois healers Você explode nos caras Essa é a vantagem do Tirael Essa é uma das vantagens do Tirael Tá? Às vezes Essa explosão do Tirael Você consegue trocar uma pessoa Que não iria morrer E mata Certo? Então é isso É Lutador Belezinha Sucesso Ganhou Maravilha É O que mais? Então gente Continua mandando o replay Lembre-se sempre Que agora Gente A gente é Parceiro da Twitch Então a gente pode Vocês podem entrar Vocês podem ter Mudar a qualidade Quem que não conseguia Consegue mudar a qualidade agora É Vai ter os vídeos salvos Salvos por mais tempo Se não me engano E vocês podem se inscrever E ganhar outras Várias coisas Que eu vou te falando Certo? Não se esqueçam Domingo, segunda, terça e quinta Das nove a uma Hoje a gente faz mais Mais stream São quatro horas Meu Deus Só recordo É tudo isso? É tudo isso Porque eu amo vocês Ok? Muito obrigado Não se esqueçam Tem o Patreon Se inscrevam no Youtube Gostou? Dá um joinha Deixe um comentário Por favor Se vocês gostaram O que vocês gostaram O que você quer ver Se quer que eu comente mais Lembrando Eu estou focando nele No caso O lutador O time O time fez várias coisas Aquela foi muito engraçada Mas o time Poderia ter mudado Não importa A gente está focando O que ele pode melhorar Individualmente E isso Às vezes É uma mentalidade Que pode passar Para outras pessoas Certo? Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima Falou